Música Assista agora no Jornal da Unifra Palestra sobre o álcool na adolescência A décima terceira semana do curso é design E a manifestação pela paz em Santa Maria Olá, começa agora o Jornal da Unifra O programa que mostra o que é destaque no Centro Universitário Franciscano e em Santa Maria A Receita Federal do Brasil em Santa Maria Conta com um novo aliado, um cão de faro Em uma demonstração para a imprensa, o cão mostrou suas habilidades A repórter Franciele Bolzan e o cinegrafista Paulo Sangói acompanharam e mostram agora para você O cão de raça pastor alemão tem um ano e meio E vai ajudar agentes da Receita Federal em operações de combate ao tráfico de drogas Davos foi treinado desde os três meses A gente espera incrementar as nossas operações que normalmente são executadas para repressão contra a banda de escaminho Agora também na repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes Com a vinda desse cachorro, um cachorro especialmente preparado e treinado Para identificar a presença de drogas ilícitas Nas operações normalmente que a Receita Federal, aqui a Delegacia da Receita Federal em Santa Maria realiza O treinamento de Davos foi no canil do Centro Nacional de Cães de Faro, em Vitória, no Espírito Santo Contato físico direto com a droga ele nunca tem Ele aprende a associar o odor com o brinquedo dele Então toda a busca que ele faz é para poder fazer a brincadeira após a indicação do local que está postada a droga E como é feito esse treinamento com o cão? Desde pequeno já, quando se descobre que o cão tem o que se chama de drive Que é a vontade de brincar, a gana de ter o brinquedo É colocado o brinquedo dele juntamente com droga Em um local oculto para ele, ele associa o brinquedo com a droga Aos poucos vai se deixando só a droga E vai se premiando ele com o brinquedo no momento em que ele detecta o local onde está a droga O farejador tem condições de detectar com precisão o lugar em que os contrabandistas e traficantes escondem as drogas Como fundos falsos em veículos e disfarces em meios a outras mercadorias O décimo seminário de teoria jurídica vai ser realizado entre os dias 23 e 25 de agosto O encontro busca proporcionar a criação de um canal de informação entre a comunidade acadêmica e os profissionais do direito As inscrições podem ser feitas até amanhã Mais informações no site da instituição E a 13ª semana do design ocorreu entre os dias 15 e 19 de agosto O evento contou com a participação de profissionais da área e acadêmicos do curso Palestras, oficinas e exposições movimentaram o conjunto 3 Olha só! Uma das atividades que o público pôde conferir Foi a exposição de diferentes produtos feitos pelos acadêmicos de design da instituição A coordenadora do curso, Cília Moro, fala um pouco sobre o tema deste ano Para este ano nós escolhemos design para quem? Para a gente pensar um pouco mais, nós como professores e os alunos também Para refletir para quem é o produto que eles estão criando Quem é o usuário desse produto Então a gente está assim, focando nisso a discussão Para eles pensarem assim Porque muitas vezes o aluno projeta pensando em si O que ele gostaria de ter em casa De que equipamento ele gostaria de ter Mas não, nós temos que ter sempre essa visão De quem é que vai usar esse produto Como que esse produto vai se comportar com outro usuário Além do que a gente pensa para ter dentro de casa Durante as atividades da semana foi lançado o livro Design Ações e Práticas Reflexivas O livro pode ser encontrado e adquirido aqui na livraria do Frade Que fica no prédio 13 do Conjunto 3 aqui da Unifra Em dezembro é realizada em Porto Alegre A Conferência Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul As atividades que já iniciaram em agosto Buscam definir diretrizes para o Plano Estadual de Turismo Acompanhe Na última sexta-feira, dia 12 de agosto Aconteceu a primeira Conferência Regional de Turismo Da região central do Rio Grande do Sul O evento foi realizado no Salão Acústico do Prédio 14 Do Conjunto 3 da Unifra O encontro faz parte do calendário estadual De Conferências Regionais de Turismo Veja depois do intervalo Palestra sobre o álcool na adolescência Na primeira semana municipal no combate às drogas E ainda, manifestação pela paz no centro da cidade Nós já voltamos Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquim educa e ajuda crianças em situação de risco Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades Dando continuidade aos nossos trabalhos Mais informações no site Lar de joaquina.com.br Ong parceiros voluntários de Santa Maria Sexto andar do prédio da Cacisma Representantes de oitavas séries e alunos dos primeiros anos do ensino médio De escolas municipais e estaduais Participaram de palestra contra o alcoolismo Veja na reportagem No dia 12 de agosto foi realizado no Centro Universitário Franciscano A primeira semana municipal de combate ao consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e congêneres Com a palestra Alcoolismo na Adolescência Então a gente está fazendo esse seminário para buscar a sensibilização deles a respeito disso Que é um assunto que pouco ou muito se fala Se fala em crack, se fala em drogas Mas se fala muito pouco no prejuízo que tem com o consumo de álcool Segundo o Ministério da Saúde A taxa de dependentes de álcool entre os jovens de 12 a 17 anos é de 7% A doutora Lília, uma das palestrantes Conversou com os estudantes sobre este tema Que cada vez mais vem aumentando entre os adolescentes Primeiro é a experimentação Que faz parte da adolescência tu experimentar coisas Segundo, o álcool é uma droga lícida que ele encontra dentro de casa É barata e isso faz com que favorece o consumo Além da palestra, os estudantes receberam a Caderneta de Saúde do Adolescente Que reúne informações sobre como evitar doenças, mudanças no corpo Além de orientações sobre a saúde sexual, bucal e alimentação A gente fez um projeto, existe a política já instituída Passou pelo Conselho Municipal E com isso nós estamos já capacitando, sensibilizando os profissionais Para esses adolescentes utilizarem essa Caderneta A Caderneta, ela trata o que? Ela é um instrumento de identidade do adolescente Onde consta todas as diferentes etapas do desenvolvimento de saúde do adolescente E para adquirir a carteira do adolescente, essa que você está vendo Basta procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa Alunos e professores participaram da aula inaugural do curso de Publicidade e Propaganda Aqui do Centro Universitário Franciscano Acompanhe O Salão de Atos, que fica no prédio 13 do Conjunto 2 da Unifra Cediou na última sexta-feira a aula inaugural do curso de Publicidade e Propaganda O palestrante convidado foi o publicitário Luiz Coronel Que abordou o tema, o tríade aspecto da propaganda Ele que é diretor institucional da Agência Matriz de Porto Alegre Poeta, escritor, articulista e autor de livros e músicas Hoje é presidente emérito da Associação Latino-Americana de Propaganda Confira agora a agenda do Cine Clube Unifra Que encerra o ciclo Gargalhada Geral Neste sábado o filme é o Delinquente Delicado Que conta a história de um atrapalhado zelador Que cai de paraquedas numa investigação de ganhos Confundido com um membro da turma do canivete Ele passa por uma transformação em sua vida De um delinquente de rua para um perfeito policial A sessão começa às 3 horas da tarde no Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra A entrada é gratuita Se você quiser entrar em contato conosco Basta mandar um e-mail para telejornal.unifra.br Foi para pedir mais paz que centenas de pessoas se reuniram Em uma mobilização depois da morte do jovem de 23 anos No Calçadão na manhã deste domingo, dia 14 de agosto É com pesar que a equipe do Jornal da Unifra Encerra o programa de hoje Foi assim, de mãos dadas, que colegas, professores, amigos E pessoas comovidas com a morte de Ângelo Rasolini Biasi Começaram a manifestação pela paz e por mais segurança O grupo se reuniu na Praça Saturnino de Brito A gente nunca imagina que vai acontecer perto, sabe? E, enfim, aconteceu com um amigo nosso E a gente quer evitar que outras pessoas sejam assassinadas da mesma forma Os sons de apitos, cartazes, faixas e fotos de Ângelo Fizeram parte do cenário de inconsolo Depois da morte do acadêmico do curso de design de produto da Unifra Eu, quando eu soube da notícia que um jovem havia morrido Eu jamais pensaria que alguém com o perfil do Ângelo Fosse brutalmente assassinado Porque ele é aquele aluno que os garotos chamam assim, ó Ele é do bem Era um garoto tranquilo Com certeza com muitos sonhos na cabeça Uma parada foi feita na Galeria do Comércio E a caminhada foi encerrada na Praça Saldanha Marinho É um momento, então, de reflexão Para que cada um, de certa forma, busque e construa um mundo um pouco melhor Uma por踏 Transcrição e Legendas Pedro Negri